Oi gente, tudo bom? E aí galera, não sei se vocês estão atualizados A nossa última moradia aqui na Coral do Sul foi o dormitório da Seoul National University Que é a nossa faculdade Porém, chegou um momento que Eu fui expulsa Foi expulsa! Sai daqui! Se é muito drama, na verdade é porque atingiu o período que era possível morar no dormitório Então tinha que sair de qualquer jeito O período é de 9 meses, depois de 9 meses você vê o resultado Só pode ficar lá 9 meses Hoje na vez você tem que procurar um novo moradia Essa é a regra para todos os alunos que estão no dormitório fora da faculdade Isso Então o momento chegou e o desespero também Então a Amanda resolveu procurar, porque não tinha outra coisa que fazer Procurar um novo lugar para morar Pedimos indicações dos nossos amigos E todos os nossos amigos que não moravam no dormitório Moravam num local chamado Ghost One E o que é um Ghost One? É bem difícil explicar, porque não existe esse conceito no Brasil Mas basicamente é um quarto Você aluga um quarto Então aqui tem várias pessoas que moram cada um no seu quarto Uma pessoa por quarto, só seu E tem algumas coisas que são compartilhadas, como a cozinha e o banheiro É o local mais comum para estudantes, sejam estrangeiros ou coreanos, morarem se eles não estão no dormitório Porque é barato Porque é o, se não for, acho que é o lugar mais barato É o lugar mais barato que tem É o lugar mais barato que tem Existem vários tipos Tirando o dormitório da faculdade, que não tem como ser mais barato do que aquilo O Ghost One é o mais barato Não é o Ghost One, existem vários prédios Não é um local chamado Ghost One É um estilo de moradia Um lugar mais barato que tem o quarto Aqui tem os armários, os armários dos sapatos Porque aqui você tem que deixar seu sapato antes de entrar na parte mesmo do andar, no corredor É da, das casas, dos quartos Cadê o seu sapato? Cadê o seu armário, Amanda? O meu armário é 218 Embaixo Só que meus sapatos estão aqui em cima Por que os seus sapatos estão aqui em cima, Amanda? Esse aqui são meus sapatos, não sou só eu O motivo é que antes Antes de eu entrar, tá? Quando eu abri a primeira vez essa caixinha aqui Saiu um cheirão muito bom A pessoa que tava antes, enfim, só Tinha muito chulé Então eu falei, se eu botar meus sapatos aí, elas vão impregnar Impregnar o cheiro, então Deixa aqui, né? Aqui tem um ar livre No ar natural, ok Aqui tem a Secadora Parece uma geladeira, né? Mas é pra secar roupa Você lava e bota aqui Nunca usei Aí você tá com a tecnologia tecnológica, eu boto só a bicholina pra secar normal Tecnologia não é comigo Mas tá aberto Então aqui, ó, hora de tirar o sapato, ó Esse é o meu, a Amanda tá com o sapatinho de dentro Entra aí Tem que colocar a senha pra entrar Então, depois de botar a senha, podemos entrar Tudo bom? Olha aí, eu O que é isso? Logo na entrada, tem que ir a porta Tem que ir a entrada Bem-vindo Vamos entrando Vamos entrando Olha que corredor grande Quartos Aqui, portas Cada portinha é um quarto Portas Portas Não vai ninguém abrir Portas, né? Alguém sai do nada Oi O meu quarto é esse aqui, ó Olha a Amanda logo no começo Oi, então você deixa a janela aberta, aí querida Tudo bom? Vou conhecer Esse quarto é de tamanho, de valores diferentes Por exemplo Esse aqui Eu tinha uma amiga que morava aqui Tem um banheiro Shower Como é que fala? Chuveiro Dentro do quarto dela Tem? Tem Tem os quartos que tem o próprio banheiro Que são mais caros E tem os que são os meus Como o meu que são os mais simples Que vocês vão ver daqui a pouco Por exemplo Aqueles quartos ali da ponta E os primeiros quartos Essas são os quartos que tem janela pra fora do prédio Ou seja, são os quartos mais ventilados Eles recebem a luz do sol, né? Sim, tem o quarto A janela é grandona Eu fiquei lá os primeiros dias Mas como tava muito frio Eu cheguei no inverno Eu falei Não vai dar Não Então eu mudei pra esse aqui Então o teu não tem janela pra rua? Não Só aqui Só pro corredor Certo? Então ele é mais barato Por quê? Porque ele não tem o próprio banheiro dentro E também não tem janela pra fora Certo? Então eu tô morando no quarto mais barato Do lugar mais barato É o luxo Mais barato do tipo de hospedagem mais barato Vamos entrar no teu quarto Vai Vai presente para o povo o teu quarto Peraí Deixa eu arrumar um negócio aqui Calma aí, amiga Salva-se Ô, menina de freezer Essa sou eu Olhando aqui a Amanda Arrumar o quarto dela na minha frente Porque ela tá tentando fazer ele parecer menos bagunçado Oi, gente Do que é na vida real É aquele arrumado que você olha assim Tá mais ou menos, mas tudo bem É isso que ela tá fazendo Calma a boca É isso Pronto, acabou o tour, gente É isso Vamos falar um pouco Não cabe em muitas pessoas Só cabe em duas Aqui é o local dos cosméticos Nós temos aqui um armário Aqui os livros A minha estudiosíssima Aqui é o food corner E embaixo do armário Embaixo do armário nós temos o espelho Espelho E? Aqui nós temos o caminado Um standzinho aqui, ó Tá muito arrumado Mais do que normal Ela tentou arrumar, gente Ela tentou Dá um crédito Aqui, ó Tem minha plantinha Oi, planta Aí nós temos aqui Os livrinhos, né Arrumadinhos O diáriozinho Computador Material de ensino Aqui a nossa O nosso Como é que fala? Como a gente ganha a vida É, dando aula de coreano Dando aula de coreano Dando aula de japonês Sejam nossos alunos Yes Aí aqui Armário Armário A mandante da gravação Falou que não podia abrir Esse armário As gavetas Que são as duas arrumadas Mas, é Roupas Aqui são as roupas Roupas, gente Nós temos aqui uma arara De roupas Roupas que não couberam aqui dentro Não é porque eu tenho muita roupa É porque o espaço é pequeno Principalmente que essas roupas São roupas de inverno E elas ocupam muito, muito espaço, né? Daí temos aqui os charlis Minha toalha estendida Nossa, uma olhada Aí, minhas mochilinhas O casacão De inverno E aqui tem roupas Minhas coisas, tudo bom Mentira Aqui tem as malas Pra encaixar aqui, né? Porque não tem onde colocar as malas também, né? Ó Eu tenho 1,68m, tá? Tá aqui Este é o tamanho de Amanda Meu Deus, tá cabendo Exatamente Ó, tipo Vejam que ela está com a cabeça Encostada na parede ali, né? É Tá ali Agora deixa eu mostrar os pés Os pés dela estão encostados aqui Quase na outra ponta da parede, ó Encostados aqui nas malas Normalmente eu desço assim De vez em quando bate, ó Ela fica Ai 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 Não sei se eles não estão Do tamanho do quarto, né? Diâmetro Aqui, ó Olha aí Dá pra encostar, ó A Amanda consegue encostar, ó O pezinho dela ali na parede E a mãozinha na parede, ó É isso O tamanho do quarto É um tamanho É um quase tamanho de uma Amanda Deve ser uns 2 metros É No máximo Só que aqui Não é 2 metros Ou é? Aqui do... Não, porque não cabe um cama assim Agora o... A outra metragem do quarto É braços de Amanda Braços de Amanda É só um pouquinho, ó Aqui mais um Hum Será que o teu braço é maior aqui mesmo? Talvez o meu dê Aqui Oh, não Não, vai faltar um pouquinho também Não se for tão comprido, assim É Eu chuto que Desse jeito aqui Que tu tava deitado Deve ser uns 2 2 metros E aqui deve ser 1 e... 1 e... Por aí Então deve ser o quê? Uns 3 metros quadrados 3 e meio Entre 3 e 4 Ó Que tem... Mas nós temos aqui O chumbun, né? O que é suficiente Isso é verdade Temos até um... Tem uma geladeira Então o meu quarto é basicamente isso, né? Banheiro Banheiro Aviso do banheiro Aviso do banheiro Vamos usar o banheiro Ó, o banheiro É comunitário, né? Todos nós utilizamos o mesmo banheiro Tem dois, né? Tem dois Existem dois Mas cada um é igual Ó, tem que botar o sapatinho pra entrar, tá? Mudar o sapato Mudar, né? Porque esse aqui é o que eu uso do lado de fora Tem o especial do banheiro Que eu estou colocando Do... É... Tá errado Mas tudo bem O banheiro também não é grande coisa não Tipo, não é grande De espaço mesmo Porque olha só Aqui é uma portinha Aqui é outra portinha Aqui é outra portinha Aqui é outro banheiro Elas são iguais Aqui é a portinha Aqui é a porta Aí tem a fia Eles são meio conectados, né? Aí nós temos aqui Eu acho que eu posso pegar fogo, né? Aqui é a tatuária As roupinhas Aqui é privada Aqui é o sanitário Sanitário É, sendo fina E... Finja até que seja verdade Perceba que Eles são conectados, né? No Brasil normalmente tem o espaço do banho E o espaço do sanitário Aqui é sanitário E aqui, ó Aqui É a pia E aqui Se você virar aqui Ele vai sair Ah, magic E aqui nós tomamos banho Tem que ficar segurando, né? Olha, porra Vai, eu vou tomar o banho Durante o vídeo Tem que ficar segurando? É, a gente fica segurando Tipo, não tem onde ir Ah, pode colocar ali, né? Mas ninguém segura Então eu tô tomando as roupas No dormitório também é a mesma coisa Se vocês forem ver o vídeo de dormitório É o mesmo estilo de banheiro Tanto em rostros também Não sei, nas classes maiores, sociais As classes sociais mais altas Também é assim Mas nas classes que nós vivemos Nós compartilhamos Lá privada Com uma torneira E ele vai lá Aqui também tem símbolo Que observem que tudo aqui É... Tipo, qualquer pessoa Pra entrar no prédio E entrar, tá ligado? Se o pessoal não tiver senha Do próprio andar Do andar dos meninos Ou da cozinha Qualquer pessoa pode entrar Pois é, então tem que ter senha Lê cozinha Que dá pra pegar ela inteira No vídeo Porque o bom desse goste bom Os outros não são assim Né? Não são todos Nós temos duas coisas de graça Arroz Aqui na máquina de arroz Arroz de graça Olha a fumacinha saindo Bem quentinho E ali também arroz? Aham Todos os dias Os dois são arroz Igual E... Lameão Olha que lameão grátis Lameão Olha só, meninas Lameão de graça Aqui tem kimchi Quem gosta de kimchi Eu não gosto Ah, tem um pote cheio de kimchi É, não gosto As geladeiras de kimchi É Daí, micro-ondas Micro-ondas Liquidificador Todos os utensílios Pratos Panelas Panelas aqui também Panelas Temperos para fazer a comida Tem também tempero? Tem Alguns? Sal, açúcar Molho shoyu Óleo Azeite Olha, tem as fritideiras aqui Olha, o fogão elétrico Como é o comum aqui na Coreia Você é elétrico Aqui tem as panelas maiores Aqui, cada um quando você vai, né? Usar Você usa Sua panela Usa os seus pratos Você lava Todinha Deixa eu ver pra secar Acho que é as coisas E aí, ele é bem do lado da máquina de lavar Do lado Aqui, do lado do fogão e da pia Isso aqui a gente já pode ver Que tem as coisas de lavar roupa Pois é, nós lavamos aqui Nós pegamos as nossas roupinhas Todo mundo pode usar É Sabor em pó também, gratuito É, gratuito E aqui tem água E água gratuita Água gelada e água fervente Porque, não sei se vocês sabem, né? No Brasil, não Mas nós temos água gelada e água morna Água Natural, assim Natural É Aqui, água fervente Fervendo, fervendo Se você clicar aqui, ela não sai, ó Você tem que clicar nesse botão Que tem que ter o botão de cuidado E esse aqui Porque, normalmente, eles usam pra quê? Pros laminhos Ou pra chá Aí, que a água fervendo, né? Você bota no laminhos Aí, shhh Vai fervendo E pro chá também Ó Vamos voltar pro quarto, Matheus Vamos voltar pro quarto Meu povo, esse é o local onde eu estou morando atualmente na Coreia do Sul Mas antes que nós possamos dar informações de valores Não se esqueçam, jovens Jovens Deixa o seu like aqui pra nos ajudar Inscreva-se aqui no nosso canal Compartilha esse vídeo E todos os outros vídeos daqui Que são muito legais Com seus amigos Com seus familiares Então, quando vocês puderam ver É um local bem pequeno Que vocês possam imaginar É... Mas tem tudo que você precisa Tem geladeira Tem cozinha Tem onde lavar Eu, no começo, fiquei assim Porque, se vocês forem comparar com o dormitório da faculdade, né? Cabia dois, três aqui É O dormitório era maior Era bem maior Então, quando eu cheguei, eu falei Caraca, minhas Caracas, muito pequeno Mas... Mas... Nós nos acostumamos Ser humano é a criatura mais... Que se acostuma aí melhor com a sua ideia E, uma coisa muito importante Vocês terem noção? O porquê de eu vir morar aqui É, obviamente, condições financeiras Aqui é o local mais barato E custa 300 dólares Uhum... Então, veja O tipo de moradia gostou A gente já falou no começo do vídeo Que é o tipo mais barato que tem aqui E a mana ainda tá no quarto mais barato Que é 300 dólares Agora que o dólar está altíssimo Tá 4 reais É 1.200 reais Então, imagine Não sei qual a região do Brasil que você mora Mas no Nordeste Especificamente em Fortaleza, né? Dava pra comprar um... Dava pra alugar um apartamento Tranquilo Tranquilo Acho que em São Paulo não, mas... É, São Paulo, a China Você tem, pegando a noção aí do... Do de onde você mora 1.200 reais Você consegue alugar um apartamento bacana Mas aqui na Coreia do Sul Falando assim de... Pra vocês terem a noção Do quão caro é viver aqui Não só pela moeda Porque, percebam 1.200 reais viram 300 dólares Que é 300 mil won coreano 1.200 reais é o mínimo Que você vai conseguir pagar por mês Pra viver aqui Então, venha pra Coreia Consciente de que você está vindo pra um país Que é muito caro Porque aqui Muito caro Porque o território aqui A Coreia do Sul é muito pequena É menor que o Ceará É menor que o Ceará Então, o território aqui vale muito É É muito como as pessoas... Os estudantes moram nesse tipo de moradia Mas as famílias em si moram em apartamentos Quem tem casa aqui é super... Uau! Rica isso Porque a pessoa fala que mora numa casa A gente já fica Caraca, tu tem dinheiro É, você é louco Então, tipo... Vocês têm noção como a Coreia do Sul é pequena E o território aqui vale muito Esse é o mínimo que você vai conseguir pagar Morando aqui Então é isso! O outro braço da Marcelo é a pau de selfie É, o outro braço não pode aparecer no vídeo Assim mesmo Pau de selfie Gente, eu estou morando atualmente num guest house, né? Estou trabalhando lá de graça Pra poder ficar morando de graça Depois a gente vai ter um vídeo também sobre isso E aí vocês vão poder aprender um pouco mais sobre esse outro tipo de moradia que tem aqui Contando essa experiência que é trocar moradia por serviços É, eu quero... Vou contar pra vocês tudo como foi o antes Como está sendo agora Então vai ter um vídeo sobre isso detalhado Então você não pode perder os vídeos que tem aqui no canal Inscreva-se e ative o sininho da notificação Sigam a gente nas nossas redes sociais Não deixem de seguir a gente lá Porque a gente aparece lá todo dia Todo dia compartilhando coisas que nós não compartilhamos aqui no YouTube Então tem o Instagram, tem o meu Tem o Instagram da Amanda E tem o Instagram do OhMyFriendTV Segue lá Então a gente se vê no próximo vídeo Beijos e tchau Bye, bye